E na cidade de Caratinga, um homem de 34 anos foi preso na região central. Segundo o boletim de ocorrência, ele é suspeito de tentar arrombar os fundos de uma joalheria. A polícia recebeu denúncias por meio de ligações dando conta de um barulho nos fundos de uma construção em frente ao estabelecimento. O tenente Wellington Lessa gravou um vídeo. Após receber diversas ligações dando conta de barulhos, de pauladas, pedradas, marteladas e utilização de ferramentas elétricas, a polícia militar deslocou até o local cercando e após uma das guarnições conseguir chegar no interior da galeria, conseguiu abordar este homem, o qual estava no alto de uma escada, tentando fazer um buraco na parede para adentrar em uma joalheria naquela localidade. O homem confessou que estaria tentando entrar para subtrair alguns itens, o qual ele utilizaria para vender. Após ser abordado, foi verificado que em sua mochila haviam diversas ferramentas, as quais seriam utilizadas na prática do crime, entre elas ferramentas elétricas como maquita, martelos, entre outras. Além disso, foi apreendido com o homem um aparelho celular, o qual constava bloqueio de furto-roubo no sistema da Anatel, apesar de não constar a ocorrência no sistema da polícia militar, dando a entender que o aparelho possivelmente foi furtado em outro estado.